Então, irmãos, nós vamos ler Efésios, capítulo 6. Eu vou fazer um resumo, vou sublinhar alguns textos, e aí nós vamos meditar sobre esses textos. Eu vou fazer algumas perguntas que são as perguntas certas. As perguntas que o Espírito Santo esperava que nós fizéssemos sobre a carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo, então ele esperava que nós fizéssemos essas perguntas sobre a sua carta. O apóstolo Paulo deixou o caminho, deixou as placas para que a gente compreendesse as palavras dele. Essa revelação é uma revelação muito grande. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é um resumo. É uma revelação que vai pegar todas as festas, todos os mandamentos de Deus, vai mostrar como o apóstolo Paulo meditava nas Escrituras de maneira profunda. Então é um vídeo que pode fazer até uma série para vocês terem uma ideia de tamanha revelação que se encontra nessa carta. Mas vamos lá. Pode começar a partir do verso 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Só nesses textos aqui, o apóstolo Paulo já olhou para todas as festas. Ele não vai estar falando explicitamente das festas, mas as festas estão aqui. Mas aqui vai começar a entrar o mistério, que ele vai deixar como presente para a igreja. Verso 28. Vamos limpar aqui e subir o texto. Verso 28. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como as seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a nutre ou a alimenta e a preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Aqui, irmãos, que tal o mistério? O apóstolo Paulo, desde o verso 22, ele vem fazendo uma alegoria entre Cristo e a igreja, o marido e a mulher. Ele aprendeu isso do Espírito Santo nas Escrituras. Ele fala disso em Romanos 7. Ele fala disso em outras cartas. Nas Escrituras. Em Euséias 1, por exemplo, você vai ver que a casa de Israel foi rejeitada, a casa de Judá não, mas a casa de Israel foi rejeitada também com uma promessa de restauração. Aquela que não era chamada amada vai ser chamada de amada. A que não era chamada mais povo vai ser chamada de povo de Deus. Aquela que não teve misericórdia vai alcançar misericórdia. Aí Deus disse, Efraim e Judá andarão juntos e subirão da terra, está falando de uma plantação, aí está as festas, e subirão da terra porque grande é o dia que Deus semeia. Grande é o dia de Israel. E eles terão sobre si uma única cabeça. É Cristo, cabeça da igreja, do seu corpo. Aí vai ter a tipologia do marido e da mulher nas Escrituras, porque Deus casou com Israel no Sinai no dia 50. Por isso que eu falei, a revelação aqui é muito grande. Só que eu vou estar falando isso em outros vídeos. No dia 50, Deus casou com Israel. Dia 50 lembra alguma coisa para você? Ou dia 49? Esse dia 50 era o mesmo terceiro dia no Sinai. Ou seja, é incrível a revelação. Aí o apóstolo Paulo está fazendo uma alegoria entre marido e mulher, Cristo e a igreja, e colocou aqui ambos como uma só carne. Por exemplo, no verso 29, Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e a preza, como também Cristo a igreja. Colocou Cristo a igreja como uma só carne. Embora, em outras cartas, ele vai falar que aquele que se une com o Senhor torna-se um só espírito. Mas, antes de se tornar um só espírito com o Senhor, ele tem que se tornar uma só carne com a igreja. linguagem espiritual, profética, profunda, e real, e eterna. Aí, no verso 30, o apóstolo Paulo fala, Porque somos membros do seu corpo. Aí ele vai pegar um verso que estava lá no livro da lei, lá na Torá, falando de Adão e Eva, que são figuras de Cristo da igreja. E aqui ele está dando a revelação eterna, espiritual, das palavras de Deus. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Está falando de Adão e Eva. Só que Adão e Eva não tinham pai e mãe. Eles não deixaram seu pai e a sua mãe. Quem que era o pai e a mãe? De Adão e Eva. Nós podemos falar que o pai de Adão, quando nós estamos falando Adão, lembra, Adão é o homem, o gênero humano, Eva também foi chamado de Adão, tanto no português como muito mais no hebraico. A gente podia falar que o pai deles, espiritual, é Deus, porque é Deus que fez eles. Inclusive, isso tem em um dos evangelhos, na genealogia. Mas eles não tiveram um pai e uma mãe, literal. mas olha aonde Paulo aplicou esse mistério. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. A gente poderia falar, bom, Paulo está falando de Adão e Eva. Simples. Mas ele fala, simples não. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra mistério nas suas cartas, todas as vezes vai estar relacionada com Cristo e com a igreja, com Efraim e com Judá, com as duas casas de Israel. Todas as vezes. Mas somente aqui, irmãos, ele falou que é grande esse mistério, porque realmente é muito grande. e ele está falando, eu não estou falando somente de marido e mulher, maridos e mulheres, no plural. Não estou falando somente de Adão e Eva. Eu estou falando com respeito a Cristo e a igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo queria que a gente meditasse. Ele já deixou a dica, se é com respeito a Cristo e a igreja, presta atenção. Quem que você acha que é esse homem? Quem que você acha que é essa mulher? Se une a sua mulher e serão ambos uma só carne. Você poderia falar, esse homem é Adão e essa mulher é Eva. Ok? Quando que Adão e Eva deixaram o seu pai e a sua mãe? Então, a partir de Adão e Eva, os filhos que iriam nascendo, iriam deixando seus pais e as suas mães para se unirem com a sua esposa e se tornarem uma só carne. Essa questão de se tornar uma só carne é espiritual. mas teve uma base no literal e aí se encontra boa parte da revelação de Deus. Esse homem no texto é Cristo. Essa mulher é a igreja. Cristo é o homem que se une à sua mulher e se torna uma só carne. E tem uma finalidade para isso. Aí o pastor Paulo fala grande é esse mistério. Eu imagino ele lendo a Torá. A revelação não se recebe somente da Torá para frente e sim também dos profetas para a Torá. Na Torá vai ter um sinal para você ler os profetas e nos profetas Deus vai abrir as revelações e vai ter um sinal para você voltar na Torá. Eu imagino o apóstolo Paulo lendo na Torá e falando meu Deus esse mistério é muito grande. Eu lembro que quando eu comecei a entender isso eu estava trabalhando numa fábrica. Estava calor. E quando eu comecei a meditar nisso eu comecei a me fazer essas perguntas. Poxa, esse homem tem que ser Cristo. Essa mulher tem que ser a igreja. Mas quem que é o pai e a mãe? Não faz sentido. Sabe, os fatos não estão batendo. Mas o apóstolo Paulo está falando um grande mistério. Queria que a igreja entendesse e falou que é com respeito a Cristo da igreja. Baseado, figurado em Adão e Eva que é a figura de Cristo da igreja em Romanos 5. Pode verificar isso. Em Romanos 5 Paulo fala que Cristo que Adão era a figura daquele que havia de vir. Se Adão é a figura de Cristo a Eva é a figura de quem? Da igreja. Em 2 Coríntios capítulo 11 pode verificar isso também. Se eu errei aqui o capítulo eu acho que eu não errei mas se eu errei está por aí. 1 Coríntios 11 ou 2 Coríntios 11? Creio que está em 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo vai colocar Eva como figura da igreja? Escrito? Não vai ser apenas uma dedução como eu deduzi agora. Se Adão era a figura de Cristo Eva era a figura de quem? Da igreja? Não. Em 2 Coríntios 11 ele vai falar literalmente que Eva estava representada que a igreja estava representada em Eva. Então a gente já sabe que na revelação espiritual do texto e a Torá espiritual esse homem era aquele que havia de vir. O primeiro Adão e o último Adão. Até essas expressões de primeiro Adão o último Adão o primeiro homem o segundo homem ele aprendeu isso do livro da lei comparando com Daniel. Isso é maravilhoso. Então esse homem é Cristo. Essa mulher do texto é a igreja. e ele se torna uma só carne para uma finalidade que foi toda projetada por Deus na maneira como ele criou o homem e a mulher. Entendeu irmãos? Vocês captaram como o apóstolo Paulo queria que a gente fizesse essas perguntas no seu texto no seu escrito? É um presente para a igreja. Então ele está falando que grande é o mistério e ele está aqui com a mente no sacrifício de Cristo na ressurreição nas festas ele está falando isso em Efésios 2 com outros pontos da revelação que é a unificação das duas casas de Israel de judeus e gentios. Então a gente pode definir as coisas aqui no texto sem problema algum. O apóstolo Paulo sabia que a gente ia tirar essas conclusões do texto. É só meditar. Ele sabia que a gente ia entender que esse homem era Cristo essa mulher era a igreja mas a gente iria começar a fazer perguntas quem que é o pai e a mãe e se Jesus é esse homem quando que ele deixou pai e mãe para se unir a sua mulher em uma só carne para que Deus mostrasse para a humanidade para a sua igreja o grande mistério. Então a gente pode fazer essas perguntas o que que significa esse grande mistério? Qual é o significado dele? Paulo disse com respeito a Cristo e a igreja mas no próprio contexto antes da gente compreender totalmente a revelação ele sabe que a gente iria associar esse grande mistério que é referente a Cristo a igreja baseado em Adão e Eva marido e mulher com o que ele disse um verso anterior no próprio contexto esse grande mistério está relacionado com o texto que ele colocou aqui no verso 31 por isso essa é a razão de que o homem deixa pai e mãe se unir a sua mulher para se tornar uma só carne esse grande mistério está relacionado com esse texto porque logo após ele ter dito esse texto tirado da Torá e colocado na sua carta ele falou grande é esse mistério ele está falando de coisas espirituais que inclusive vai continuar no capítulo 6 mas isso é só para frente agora irmãos eu vou fazer a explicação para vocês vou ajudar vocês a conectarem os pontos para vocês meditarem vocês vão meditar nisso uma coisa que eu vou deixar bem claro e ninguém pode ir contra é que o grande mistério está falando de Cristo e da igreja não só de Adão e Eva e não só de maridos e mulheres isso é claro está no texto está escrito basta a gente fazer as perguntas agora uma coisa que o apóstolo Paulo queria que a gente refletisse é que o homem do texto falava de Cristo a mulher do texto falava da igreja mas ele queria que a gente descobrisse quem que é o pai e a mãe eu vou falar para vocês agora quem que é o pai e a mãe e aí nós vamos verificar nas escrituras e no hebraico se isso confirma o pai e a mãe é Deus mas como que Deus é pai e mãe Deus não é homem nem mulher é claro Deus não é homem nem mulher mas esse assunto de pai e mãe é espiritual grava isso agora grava essa parte do vídeo porque essa parte do vídeo vai ser a minha defesa caso alguns irmãos queiram torcer as minhas palavras esse assunto de pai e mãe é espiritual Deus não é homem nem mulher mas Deus vai se revelar como uma família através do hebraico e das escrituras para a sua igreja então Deus não é homem é mulher esse assunto é espiritual e como nós entenderíamos a questão de Cristo o marido a igreja o seu corpo como assim quem que é a igreja a igreja são homens mulheres homens anciãos jovens crianças essa é a igreja uma multidão de homens de vários povos línguas e nações de várias gerações isso é a igreja todos esses homens estão figurados na mulher e Cristo é o marido o cabeça da igreja espiritual ou não é espiritual então a questão do pai e da mãe também é espiritual e está relacionada com Deus agora eu queria que você fizesse uma busca nisso que eu vou falar pode verificar quando você começa a estudar hebraico você vai aprender essas coisas que eu estou falando eu comecei a estudar e parei mas eu pretendo continuar se Deus quiser me der mais tempo para fazer isso o hebraico é uma língua maravilhosa Deus se revela através do hebraico eu estudei o grego por um ano e meio dois anos mais ou menos não me arrependi mas eu preferia ter estudado o hebraico eu não tinha essa essa visão da língua hebraica o hebraico ele tem plural masculino e plural feminino singular masculino e singular feminino pode confirmar isso e Deus planejou essa língua para se revelar de maneira mais profunda para sua igreja o apóstolo Paulo não conhecia o hebraico conhecia e muitos irmãos no tempo do apóstolo Paulo conheciam o hebraico então essa revelação ela tem confirmação também no hebraico por exemplo quando você escuta a palavra Deus o que vem na sua mente o criador o altíssimo só que a palavra Deus no hebraico é Elohim o Im é plural no hebraico muitos judeus messiânicos aqueles que tem o espírito do anticristo ou a tendência de negar Jesus como Deus eles usam a palavra Elohim e fala que o Im não está falando de Deus no plural para eles reprovarem a ideia da trindade a ideia da trindade vai aparecer nesse vídeo e você vai compreender como o diabo trabalhou na história da humanidade para manchar essa ideia essa palavra trindade não tem na Bíblia olha só por aí começa e não a gente todos nós sabemos que não existe três deuses mas existe as expressões no meio do catolicismo no meio do da igreja evangélica Deus Pai Deus Filho Deus Espírito não existe isso não existe alguns textos que supostamente dão base para isso não existe judeus messiânicos que lutam a vida toda contra essa ideia por exemplo mais um povo que abomina essa ideia da trindade é o Alcorão e está escrito no Alcorão que essa ideia é abominável e Alá vai julgar isso vai julgar através do próprio Jesus que supostamente ascendeu vivo aos céus e vai voltar vivo para julgar os católicos evangélicos então a ideia da trindade é uma ideia complexa é uma ideia distorcida pelo próprio inimigo e vocês vão ver isso mas é um assunto que está na Bíblia através de outro ângulo vocês vão enxergar isso daí então tem aqueles judeus messiânicos que tem o espírito do anticristo que negam o filho negam que Jesus é o filho de Deus e que foi o Messias eles ainda esperam o Messias são os judeus que tem o espírito do anticristo judeus messiânicos que esperam Cristo mas tem os judeus messiânicos que aceitaram o Senhor Jesus como Messias prometido mas que reprovam a ideia da trindade por vários motivos que eu não vou falar agora como eu disse esse estudo vai gerar outros estudos nos quais nós vamos trabalhar nossa mente ok eu sou paciente com os irmãos quero que vocês sejam pacientes comigo também eu sei que vários tipos de irmãos assistem os meus vídeos mas assista até o fim não tire conclusões precipitadas por quê? porque esse estudo é muito profundo e vai falar no seu coração assista até o fim então a palavra Elohim está no plural não é para falar de um Deus todo poderoso por isso usou o In para falar de um Deus todo poderoso mas sim um único Deus olha só a ideia distorcida difícil até de desfazer é um único Deus mas foi usada a palavra Elohim no plural e quando Deus fala nas escrituras quando o único Deus fala nas escrituras quando o homem apareceu Deus que se relacionar com o homem apareceu a palavra homem e Deus falando no plural façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança não diz façamos o homem a minha imagem e não diz faça o homem a minha imagem diz façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança e fez um marido e uma mulher fez primeiro Adão para depois fazer Eva que também é chamada de Adão mas recebeu o nome de Eva depois da queda pelo seu próprio marido e Deus fez isso para fazer um mistério você parou para pensar o porquê que Deus fez isso Deus não faz nada sem sentido irmãos ele Legenda Adriana Zanotto